Este projeto ainda é apenas uma ideia, que estamos agora a começar a desenvolvê-lo enquanto projeto na Junitec, mas uma vez que, pelo cariz que tem, decidimos apresentá-lo. Nós identificámos que existe pouca oferta a nível de próteses personalizadas para pessoas com deficiências motoras ou, por exemplo, uma pessoa que tenha uma mão amputada. Basicamente, as soluções que existem são próteses estáticas, ou seja, a pessoa não vai poder controlar aquela mão e, visualmente, assemelham-se, de facto, a mãos reais, mas também mantêm sempre a mesma posição. Neste sentido, nós estamos agora a desenvolver um projeto para fazer próteses personalizadas, próteses ativas, portanto, serão controladas pela pessoa e a ideia é que estas próteses personalizadas tenham um preço mais baixo, um preço low cost, face às próteses existentes. Uma vez que as próteses ativas, controláveis, costumam custar, algumas chegam a custar milhares de euros. Neste caso, nós pautamos-nos por utilizar a impressora 3D para imprimir as próteses. Existem, de facto, até alguns modelos open source que é possível imprimir. O facto de um modelo ser tridimensional e no computador permite nós dimensionarmos a mão para ter um tamanho semelhante à outra mão da pessoa. Portanto, podemos configurar aí o tamanho. E a nível da controlabilidade, pretendemos utilizar um equipamento também desenvolvido aqui no técnico, que é o Italino. É uma placa de aquisição de sinais. E pretendemos, através de uns elétrodos colocados noutra parte do corpo, por exemplo, no antebraço, e daí conseguimos detectar um sinal muscular e assim ativar uma prótese motorizada. Teremos, portanto, a parte de aquisição de sinal, de controle e depois da ação da prótese. Isto tem um objetivo social, não tanto o comercial, pois o objetivo aqui é mesmo baixar o preço e conseguirmos melhorar a vida dessas pessoas que muitas das vezes não dispõem de financiamento para, de facto, conseguir uma prótese melhor. O objetivo, participando aqui neste projeto, o programa, passará também pela possibilidade de, uma vez divulgado, poder haver algum financiamento solidário por assim dizer, na medida em que se sabe que o donativo, por exemplo, dado, será para ajudar uma pessoa, de facto, a ter uma mão mais... Pronto, de facto, estamos a ajudar com algo concreto para a pessoa. E pronto. A próxima é isto. Obrigado. 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 Obrigado.